A gente fala agora sobre obras, esculturas, gente, porque nos próximos dias uma nova escultura será entregue à população. Desta vez, uma cascata com o formato das três lagoas que dão nome à cidade. Vamos acompanhar a reportagem. As obras de construção da cascata foram iniciadas no final de maio e agora já estão dando formato ao projeto que representará as três lagoas da cidade. A obra de arte está em construção na área que pertencia à antiga Estrada de Ferro, Noroeste Brasil, nas proximidades da Feira Central e da antiga Estação Ferroviária. Ao lado será construído também o Shopping Popular e uma Cidade Luz, um espaço que será utilizado o ano todo para a realização de eventos. O projeto foi desenhado e construído por Ivolin Lopes, que já construiu outras esculturas em Três Lagoas. Então, a obra está todo vapor, já estamos aí com 60 dias, mais 10, 15 dias a gente está finalizando, tendo um dano que ele tinha final para botar no ornamentando, botar as bombas para funcionar a água, rodar para as pessoas poderem ter acesso e visitar a obra. Então, a gente fez aqui a cascata, que é a parte de cima, com casa de bombas, essas coisas, todo um poço, essas coisas, e vai fazer um enganamento só e fechar a parte de água. E agora a gente está fechando a parte da ponta ornamental, acabando de colocar as pedras em torno da lagoa, que são os pedriscos, e aí para procurar já ir finalizando. O escultor explica que procurou ilustrar na obra os principais elementos que compõem a cidade. Logo de início, o projeto, já falei junto com a administração, falei o negócio seguinte, vamos fazer uma cascada, vamos, então vamos criar as Três Lagoas. Lagoas maior, menor, Lagoa do Meio, como é que fala aqui, eles mudam muito, né? Entendeu? E a gente começou a trabalhar em cima das Três Lagoas, começou por aí. E aí, usando as pedras aqui, pensei nas pedras aqui do Rio Paranazão, que é nossa, né? Estamos colocando isso. Agora, ornamentação, a parte de arvorização, essas coisas, samambaia, essas coisas, também a gente vai procurar, então é um negócio bem natural. Uma passarela com formato de uma ponte foi construída no meio da obra, que representa as lagoas. Isso vai permitir que as pessoas possam tirar foto do local. Sim, a ponte, assim, é onde as pessoas poderão ter um acesso para poder fazer, tirar suas fotos, né? É um lugar de destaque, né? O Tchanda é o, como é que se diz, a cereja do bolo é a ponte. Além da construção desta cascata na área central de Três Lagoas, o escultor vai construir outras obras de arte aqui na cidade. Desta vez, haverá a construção de animais que representam a fauna e a flora aqui do estado. O meu contrato consiste em, nessa cascata, uma xalana de 12 metros, né? Que é indo para o Balneário logo após, lá na última rotatória, né? Entendeu? E mais 100 esculturas para colocar nas avenidas 9, que o Guerreiro construiu na cidade. Então, essa 100 escultura vai entrar aí 70, entre 70 animais, assim, como capivara, anta, onça, tamanduá, sabe? E mais umas 30 aves para não ficar só, é, ficar aves para um lado e animais para outros. Ivolim Lopes tem diversos trabalhos em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Ele já atua na área há mais de 30 anos e conta com o apoio de alguns profissionais, mas a mão dele é essencial para a obra de arte. A arte fica com o artista, né? Você tem que ir já projetando e aí os companheiros vão, ó, se faz isso, se faz aquilo, vamos assessorando, né? Entendeu? Vamos procurando fazer a parte deles, né? Que tem a parte do servente, a parte do pedreiro, entendeu? Tem esse trabalho que a gente vai acompanhando a gente, que a gente não pode fazer tudo, não tem jeito, a gente faz a arte. O que é mais difícil nessas obras para construir essas esculturas? Pois é, e eu, para mim, assim, não vejo que é mais difícil, né? Entendeu? É mais difícil, às vezes, assim, quando eu vou projetar um trabalho que nem essa cascata aqui, perdi várias noites de sono. Faz parte. Bom, é que você não dorme, você tem que, é ali que você faz a coisa. Fiz aqui, não. Se você chegar aqui, já tem que chegar decidido aquilo que você vai fazer, né? Criar, né? Entendeu? E assim mesmo ficou a ponte. A ponte, por exemplo, era uma pontezinha simples, agora fiz uma triponte, né? Gigante, que foi a cereja do bolo, né? Que vai valorizar a obra.